O Vila Mix Fortaleza foi adiado, não foi cancelado não, foi adiado só, mas você vai entender o porquê que aconteceu, meu Deus que faz, hein? Roda a vinheta A outra e bonito, bom, eu sou o Leandro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais atualizado do Brasil Saiu notícia nova, você vai ver em primeira mão sempre por aqui, rapaz Então já deixa o dedo no like aí pra você ajudar a crescer, ainda mais esse canal E se inscreve no canal mais sertanejo do Brasil, rapaz, o Leandro não está aqui do meu lado, mas segue ela lá no Instagram Me segue no TV, meu sertanejo também, porque a gente mostra bastidores das notícias, novidades e etc Gravações de DVDs, inclusive amanhã a gente vai no DVD do Marcos Bellucci e do Diego e Raim Então segue a gente lá, que a gente vai mostrar todos os bastidores lá, vai ser muito massa Ah, e um salve por dia, ó, sua música, rapaz Ô, Vila Mix Fortaleza, Fortaleza, o que domina lá? Spotify? Não, rapaz, é só música Então, ó, sua música na cabeça aqui, ó, um salve aí pro Edir e o pessoal da sua música, ó, tamo junto Bom, galera, é isso mesmo Vila Mix Festival, lá em Fortaleza, podemos dizer que tomou fumo? Não tomou fumo porque não foi cancelado, né Mas a baixa procura de ingressos fez com que o evento troque a sua line up, a sua grade, as suas atrações para outras atrações E mudou a data também, porque tava sendo um fracasso de procura, de venda e tudo mais Isso questionou algumas pessoas, começaram a comentar e tudo mais E o Vila Mix fez a nota oficial publicando lá no Instagram E também eu vou ler aqui a nota e falar novas atrações e também mostrar o que o povo comentou e tudo mais Bom, galera, então o Festival Vila Mix em Fortaleza iria acontecer neste sábado, exatamente dia 19 Ia acontecer no Marina Park Hotel, lá em Fortaleza, rapaz E aí com a baixa procura de ingressos, porque quem estava na line up lá, como eles falam, né Na grade de artistas, estava Simone Simari, lá do Nordeste Jonas de Chicago lá do Nordeste, Matheus Cauã, que é nacional, Jorge Matheus Nacional E o Alas Arraes, que é lá do Nordeste também O menino que tá se destacando aí, que o Gustavão já pegou, já tá lá no escritório do Gustavo E aí com essa line up não deu muito certo, não tava vendendo muito ingresso E aí o Vila Mix lançou esta nota aqui Vila Mix Festival Fortaleza ganha nova data e novas atrações Visando sempre a melhor experiência do público em um dos maiores festivais de músicas do país Isso é verdade O Vila Mix Festival Fortaleza, atendendo a pedidos, ganhou nova data e local Será realizado no dia 6 de dezembro na Arena Castelão Muito legal, eu acho muito massa esses festivais que acontecem em estádio Inclusive, se você não ouviu o último vídeo, a gente falou sobre o boteco e o festeja que aconteceu O festeja aconteceu dentro do estádio e o boteco do lado de fora do estádio Foi muito massa, são dois grandes eventos, mas infelizmente aconteceu no mesmo dia E deu aquela polêmica toda que a gente comentou Confere no canal se você ainda não viu A organização do evento comunica também em uma nova grade artística Quem você acha, vai na sua cabeça, quem você acha o artista que vai salvar um evento Que é certeza que vai esgotar os ingressos Quem, 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 coloca aí nos comentários É ele, rapaz, o embaixador Então, Gustavo Lima está confirmado no Vila Mix Luan Santana, meu Deus do céu, hein Jorge Matheus, Denis DJ, Lauana Prado, meu Deus do céu, hein O Alas Arraes e os Parazin formam o super line-up dessa edição Meu Deus do céu, hein Ó, tiraram Jonas Esticado, Simone Simária, Matheus Kawan Mas essa line-up nova aí, pelo amor de Deus Gustavo Lima, Luan Santana, Lauana Prado, sensacional, hein E os Parazin tá começando agora, os meninos valem demais Para os clientes que já adquiriram os ingressos e queiram um reembolso A solicitação deverá ser feita a partir do dia 22 ao dia 30 de outubro de 2019 Conforme política abaixo Compras efetuadas em um canal aí mostra aqui, né Quem comprou, quem quer retirar, quem quer desembolsar e reembolsar, na verdade, né E etc Aí é um Instagram chamado Coxinha Caboeta 3 É um Insta de comédia, ele colocou isso daqui, né Aí muita gente comentou Aí o povo comentando aqui Sem piseiro, o povo não compra, rapaz Se tivesse embaixador, duvido-se à procura, estaria baixa Mas o povo não sabia, mas confirmado embaixador pro Vila Mix Isso é exploração nos valores dos ingressos O povo tá acordando Um absurdo você pagar mais de 100 reais pra ver os cantores num terreiro Meu Deus do céu, hein Como eu não conheço lá, não tem como eu dizer se é um terreiro ou não É um terreiro, né O outro aqui, ó Será a crise ou é porque o povo já não aguenta mais o mesmo repertório? É se pensar, né Chega até a ser preocupante Às vezes a gente leva pro lado da zoeira aqui Mas chega a ser preocupante acontecer uma coisa dessa Como Jorge Matheus Nanaylamp Como Matheus Cauã Como outros artistas da região Simone Simara da região Jonas Esticado da região Não tá vendendo ingresso Então isso é preocupante E é bom os escritórios ficarem atentos aí, né Já que nos últimos anos O funk e outros ritmos também Estão vindo muito forte E acaba Chega Chega a ser preocupante, né O sertanejo Não tá conseguindo A Vila Mix Vila Mix É de respeito Os principais Se não for o principal No momento a boteca tá esgotando todos os ingressos Mas o Vila Mix Sempre foi um dos principais festivais do Brasil E não tá conseguindo vender ingresso Chega a ser um pouco preocupante Não é verdade, turma Mas é vergonha ter que chamar um cantor de outro estado Pra salvar uma festa daqui É o que eu disse também Também os forrozeiros daqui Querem entrar à força no ramo sertanejo Tem que levar a fumo mesmo Fumo É, isso é meio preocupante mesmo Porque eles são artistas de forró Que cantam, né Sertanejo, etc Lá do Nordeste não conseguem vender ingresso E aí, turma O que vocês acharam? Comenta aí Pelo menos já tem uma data nova, né Pro pessoal de Fortaleza Ficar muito longe aqui de São Paulo Mas se não eu iria Mas com a nova grade aí Ficou muito massa Gustavão, Man Santana E outros artistas O Ana Prado Meu Deus do céu Top demais Deixa o dedo no like aí, ó Amanhã tem vídeo novo, rapaz Você sabe que o vídeo mais O canal mais atualizado De Sertanejo do Brasil é aqui Então deixa o dedo no like Se inscreve no canal E fumo Tchau